A profissão é uma vocação, e não são estes dois, embora que às vezes fica difícil de compreender como é que fica a vocação, por exemplo, de advogado, né? Como é que é a vocação de advogado? Arrancar bandido da cadeia? Isso é vocação de advogado? Eu acho que advogado deve prezar acima de tudo a verdade, pesquisar, conhecer e servir a verdade, é ou não é? Nunca ainda mais.